Não Queiras Gostar De Mim E Sem Que O Te Peça Nem Me Deixa Nada Aqui Ao Fim Eu Não Mereza Vê Se Me Deitas Depois Curpas No Rosto Eu Sou Sincero Porque Não Quero Dar-Te Um Deja Gosto De Quem Eu Gosto Nem Às Paredes Confesso E Nem Aposto Que Não Gosto De Ninguém Podes Chorar Podes Rogar Podes Sorrir Também De Quem Eu Gosto Nem Às Paredes Confesso Bem Sabes Se Te Esqueci Ou Se Te Quero Quem Sabe Até Se É Com Ti Que Eu Tanto Espero Se Gosto Ou Não Afinal Isso É Comigo Isso É Comigo Mesmo Que Penses Que Me Convences Nada Te Digo De Quem Eu Gosto Nem Às Paredes Confesso E Nem Aposto Que Nem Aposto Nem Aposto Que Não Gosto De Ninguém Podes Chorar Podes Chorar Podes Rogar Podes Sorrir Também De Quem Eu Gosto Nem Às Paredes Confesso Que Nem Aposto Podes Chorar Podes Chorar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL